Carinho pela sua audiência e vem as gloriosas de novo, passe era, era da Vânia que vai atrás, não desiste de uma, ela consegue, vai atrás de novo, impressionante, impressionante, Japa, o passe atrás, olha o chute em cima da zaga da Sobra TT, vai marcar pênalti! É pênalti para o Botafogo! A bola acabou batendo na mão da Jaila, no chute ali, realmente foi com o braço muito aberto, era a Sara, e tomou o cartão amarelo a Ana Guimarães, teve a chance e agora é o pênalti, pode pintar o quinto, Ana Guimarães está na bola e ela merece, e a Luana falou, vai aqui para a direita, a direita da Luana, para a minha direita, vamos ver o que faz a Ana Guimarães, pode ser o quinto gol do Botafogo! Autorizada! Lá vem a Ana, bateu para o gol! Gol! Do Botafogo! Ana Guimarães! A Luana falou, vai para a direita, ela botou na esquerda e a Luana foi lá, mas a bola foi no fundo da rede! Ana Guimarães estava merecendo, acabei de elogiar e ela foi lá, bateu com propriedade!